Bom dia, doutora Ritz TV no ar. Hoje trouxe vocês aqui de novo para minha cozinha. Não me programei muito de novo, eu achei muito interessante falar sobre uma receita que eu faço regularmente, procuro sempre ter em casa, muito tradicional da minha família. A gente sempre teve tradição de fazer algumas compotas, geleias, conservas em casa mesmo. Então esse é um mango chutney, nome complicado, mango chutney, que significa teoricamente uma geleia de manga, mas com alguns temperos específicos usada em pratos saudáveis. Então você usa para, por exemplo, temperar um salmão, um peito de frango, uma carne, que eu uso muitas vezes em salada, é a dar aquele gostinho adocicado. Então para quem gosta de misturar essa coisa de salgado e doce, colocar mesmo uma taça em salada, abacaxi, alguma coisa com molho de maracujá, vai gostar demais. Os ingredientes são muito bem selecionados, eu pego manga, gosto muito de pegar manga tome, eu evito aquela manga que fica muito fiapento. Então uma manga tome eu gosto, vai muito bem, foi a que eu usei nessa receita agora. E aí vão os temperos, gengibre bem picadinho, vinagre, joga um pouquinho só de açúcar mascavo e aí vai, canela, cravo, pimenta, sal, então a coisa vai juntando essa mistura de sabores e fica incrível. Coloca tudo nesse panelão que vocês vão ver e a coisa vai fluindo. Então é uma receita que vai de um dia para o outro, eu deixo aquilo curtido um pouco, aceno um pouquinho de novo o fogão, dá uma esquentadinha, eu baixo, deixo tampadinho, para a coisa ficar bem saborosa. Os sabores vão se misturando, aquela manga vai começar a se dissolver, o gengibre fica molinho. E no final, quando você olha, você nem acredita que é naqueles ingredientes iniciais. A manga já ganha um tom mais caramelizado, mais douradinho. Vocês vão acompanhar, vai ficar muito bom. Depois eu ponho tudo em potinhos e aí é para ir consumindo ao longo dos meses, que a coisa dura bastante. Isso quando a turma não vem aqui em casa e cada um pede para levar um potinho, me dar um presentinho, que delícia que é isso. E a gente vai dando, dando. Quando eu vejo, eu tenho que de novo fazer um panelão de mango chutney para durar. Como dá muito trabalho, vale a pena fazer uma quantidade grande. Isso dura muito em geladeira. Eu já tenho mango chutney que ficou seis meses na geladeira. Então, dá para fazer bastante e ir usando aos pouquinhos. A parte que acaba dando mais preguiça é na hora de descascar essas mangas aqui. Eu já descasquei uma parte, ainda tenho as mangas aqui me esperando. Então, olha aqui. Temos uva passa. Eu escolhi branca, mas podia ser branca, podia ser a preta. Eu vou usar açúcar mascavo. A manga já é bem doce. Então, eu coloco assim, bem pouquinho. Aqui no nosso panelão, que nem vocês já viram, eu já estou com a minha manguinha picadinha. Já joguei um pouquinho do vinagre. Esse aqui é o vinagre de maçã. É o que tem dado mais certo. Porque o vinagre é meio ácido, então, quando é de maçã, o chutney não fica tão ácido assim. Então, vocês podem ver. Já temos o nosso chutney com a manga picadinha. Já temos o vinagre e o gengibre picadinho. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho, sem fogão, sem nada. Só para os ingredientes irem absorvendo o sabor. Então, agora, vou colocar o gengibre que eu falei. Uhul! Olha que belezinha o meu mango chutney. Isso aqui vai ser o manjar dos deuses. Vou explicar depois para vocês o que a gente faz com isso. A dieta fica muito mais fácil. Então, gente, eu estava fazendo o meu mango chutney, eu achei que eu tinha tudo. E vi que está faltando limão. Então, eu tenho aqui em casa uma área verde, que já não faz parte do nosso terreno. Mas que tem pé de muita coisa. Então, às vezes, quando eu estou meio perdida em alguma receita, falta uma laranja, um limão, algum temperinho, eu venho aqui. Esse portãozinho é meio ruim de abrir, às vezes. Então, gente, olha. É o que deu. Três limõezinhos não vai dar para muita coisa. Considerando o tamanho daquela panela de chutney que eu estou fazendo, vai precisar pelo menos umas 5, 6 vezes essa quantidade aqui de limão. Então, eu não vou me livrar. Vou botar um pulinho no supermercado e vou resolver isso logo, então. Bom, vamos lá. Vamos voltar para a cozinha. Olha só que interessante. Como é que não fica, né? Na hora que eu joguei aqui nesse processador, os limões inteiros, eles viram quase que um molho, um creme. Isso aqui dá um gostinho todo especial para o chutney. Vou misturar tudo, então. E a coisa vai continuar andando por aqui. Olha que beleza. Começamos aqui de novo. Já é o dia seguinte. E a coisa aqui ainda está curtindo, ó. Esse mango de chutney vai ficar bom demais. Já tem um baço, ó. Muito bom. Então, vai render muito. Já estou preparando meus potinhos, etiquetando as coisas. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu já comecei a minha brincadeira. São as etiquetas. Estou cortando. A gente faz um negócio profissional, porque isso aqui depois a turma gosta muito de ganhar de presente. Então, fiz uma leva de etiquetas. Estou colocando nos vidros. Eu gosto de variar. Estou testando um pouco, então eu fiz esse modelinho aqui. Ritz Farm. Mango chutney. Data. Homemade with love. By Dr. Ritz. Aqui é um mango chutney. Exclusive recipe. Homemade. Então, a gente vai brincando aqui. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Então, olha que beleza. Nossa produção de mango chutney. Alguns já estão aqui rotuladinhos, bonitinhos. Isso aqui vai tudo de presente para os amigos. Quando a gente vai em algum evento. E boa parte aqui é para a gente mesmo. Beleza. Já temos aí suprimento para alguns meses. Gente, o mango chutney eu sempre guardo na geladeira aqui de trás. Então, eu vou levar vocês. Então, o mango chutney eu sempre guardo nessa geladeira que fica aqui fora de casa. Que a gente tem mais espaço. Então, eles ficam, ó. Todos bonitinhos aqui, ó. Já deixo tudo separadinho. Aqui embaixo tem um pouco mais. Olha quanto que tem aqui ainda. E a gente vai consumindo. Mais uma dica. Doutora Ritz TV. Você já se inscreveu no nosso canal? Tá? O inscrever-se lá em cima. E o nosso like aqui embaixo. Para me incentivar. Estou conseguindo vir gravar uns vídeos um pouco mais frequência. Vou tentar manter isso. Então, me incentive. Dê o like aí. Deixe aqui um comentário se for o caso. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.